Muito bem, pessoal do nono ano, vamos lá para mais uma aula de história. Bom dia, sou o professor Ricardo. Na aula de hoje vocês vão ver o que foi a Guerra Fria. Nós vamos deixar de lado um pouquinho a história do Brasil. Ah, agora sabe o que você vai fazer? Você vai entrar na máquina do tempo e vai voltar para 1945. A gente estava trabalhando a história do Brasil, a gente já estava lá no governo da Dilma em 2013, 2014. Pois é, agora você vai entrar na máquina do tempo para voltar para 1945, para a gente falar sobre a Guerra Fria. Agora nós vamos falar sobre a história geral. Olha lá, a habilidade é o seguinte, analisar o contexto da Guerra Fria, destacando a reorganização da estrutura geopolítica nos núcleos liderados pelos soviéticos e estadunidenses. Professor, o que é isso? Você vai saber. Você vai saber o que foi a Guerra Fria, quem eram esses soviéticos, quem eram os estadunidenses, que guerra foi essa, foi no Polo Norte, foi no Polo Sul, né? Essa Guerra Fria. Tinha a calma que você vai saber o que é a Guerra Fria. Olha lá, 1945, você sabe que foi depois da guerra, a maior guerra de todos os tempos, que foi a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Acabou em 1945, essa guerra que derrotou o fascismo, o nazismo alemão, né? O Hitler foi derrotado. Em 1945, as nações que tinham derrotado o nazismo e o fascismo, elas organizaram a ONU, as Nações Unidas, que tinham os objetivos, principais objetivos dessa organização, que ainda hoje existe, né? Seriam esses os objetivos, olha lá, manter a paz e a segurança internacionais, tá? Então, manter a paz e a segurança internacionais. A Liga das Nações, ela já existia, né? Não era a ONU, era a Liga das Nações. Só que ela não serviu para muita coisa, ela não evitou a Primeira Guerra Mundial, ela não evitou a Segunda Guerra Mundial. Então, depois desses conflitos, se desenvolveu novamente, se organizou essa instituição das Nações Unidas para tentar, aí sim, manter a paz e a segurança, né? Olha aí, outro objetivo, desenvolver relações amistosas entre as nações, né? Questão da diplomacia. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais. promover o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais. E harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetos comuns, tá? Tentar harmonizar a ação das nações. Então, a ONU tem esse objetivo, né? De tentar fazer com que evitar novos conflitos, né? Nesse contexto de 1945, a fundação da ONU era para evitar novos conflitos, como o que tinha acabado de acontecer, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Que trouxe um dano imenso para a humanidade, tá? E aí, a ONU, ela tem esse objetivo, tá bom? Olha lá, os principais órgãos da ONU são o Conselho de Segurança, que era responsável pela manutenção da paz, né? E a segurança internacionais. O Conselho de Segurança é formado por, se eu não me engano, são sete países. Eita, agora a memória foi embora, né? A Assembleia Geral, esses países, inclusive, como Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França, né? Alguns que eu lembro, tá? O Brasil, inclusive, tentou durante um grande tempo ficar membro desse Conselho de Segurança, né? Da ONU não conseguiu. Enfim, esses países, eles têm o direito de veto. Então, se é decidida alguma ação na ONU, por exemplo, alguma ação militar, alguma intervenção militar que tenha que acontecer, esses países do Conselho de Segurança, eles têm um direito a veto, que é um voto, né? Esse voto deles pode impedir uma ação. Tem que ser uma concordância de todos. Se um não aceitar, então a ação não é levada pra frente, ok? Outro órgão aí, a Assembleia Geral, que debate os temas relacionados à segurança, a paz e a justiça, né? Todos os anos, praticamente, eles reúnem a Assembleia Geral. Essa aí é a imagem da primeira Assembleia Geral da ONU. O secretariado, que administra a ONU, né? Sempre tem o secretário-geral, que é escolhido, acho que de três em três anos, tá? E aí o Conselho Econômico e Social, que tem órgãos como a Unesco, a Unicef, a OMS, né? A UFMI, que são econômicos, né? Órgãos econômicos. O BIRD também, que é um órgão econômico, tá? Oferece ajuda econômica aos países em dificuldade, né? A Unesco, a Unicef trabalha nessa questão da educação, né? Problemas sociais, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Olha lá. Eu fiz só ir voltar. Só um minutinho. Isso. Olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que foi elaborado, né? O documento no pós-guerra, depois da Segunda Guerra. Alguns dos principais artigos dela. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, tá? Primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tão desrespeitada em tantos países aí afora, pelo mundo. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Também. Outro que quase ninguém respeita. Olha lá, ó. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo. Cruel, desumano ou degradante. Depois que isso aí foi feito, continuou. A tortura, o castigo, né? Continuou. Olha lá. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. Até que tenha sido provado de acordo com a lei, né? Que também, muitas vezes, foi desrespeitado. Especialmente na América Latina, onde existiam as ditaduras, que nós falamos muito. Você sabe disso. Não foram respeitados esses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala em Guerra Fria, nós falamos de um mundo que está bipolarizado, né? Por que bipolarizado? Porque existiam dois grandes blocos. O bloco socialista, que era liderado pela União Soviética. Essa siglazinha bem aí que você está vendo. O RSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A sede dela era Moscou, era a Rússia. Essa bipolarização da Guerra Fria, a gente usa essa expressão Guerra Fria para designar essa disputa que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Quando acabou a guerra, essas eram as duas grandes superpotências. Eram as duas potências que tinham vencido a guerra. Os Estados Unidos e a União Soviética. Tá bom? Então, esses dois começaram a disputar a hegemonia. Quem é mais poderoso? A União Soviética ou os Estados Unidos? Né? Então, daí o termo Guerra Fria, ele é usado porque não existiu, de fato, um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois países, eles não entraram em guerra direta, né? O Exército Americano contra o Exército Soviético. Isso não aconteceu. Daí o termo Guerra Fria, né? O que existiu foram disputas em várias regiões do planeta por áreas de influência desses dois países, né? Então, os dois países, eles protagonizavam uma disputa por áreas de influência. O que era essa paz armada era exatamente onde existiam os confrontos em áreas periféricas do mundo. Então, na Ásia, principalmente na Ásia, onde existiam esses conflitos por essas áreas de influência. Era uma paz armada também, porque se investia muito em equipamento militar, mas nunca existia um conflito direto entre eles. Era uma disputa entre duas ideologias, a ideologia socialista e a ideologia capitalista. A socialista liderada pela União Soviética e a capitalista pelos americanos Estados Unidos. Olha lá, a cruzada contra o comunismo e a reconstrução da Europa. Então, durante esse período aí de pós-guerra, os Estados Unidos vão oferecer esse apoio político e militar aos países que estavam sob ameaça do comunismo. Então, essa ajuda, esse apoio, recebeu o nome, que é a doutrina Truman, por conta do presidente Truman, dos Estados Unidos na época. Ele que criou essa política de fazer o apoio militar. Então, qualquer país que estivesse sendo ameaçado por esse bloco socialista, essa ameaça comunista soviética, os Estados Unidos ofereciam apoio militar e econômico, inclusive para reconstruir. Olha aí, uma das estratégias do governo norte-americano era fazer uma ajuda econômica a esses países, principalmente países europeus. Facilitando a reconstrução desses países após a Segunda Guerra. Tudo isso aí para quê? Para desestimular que esses países acabassem indo para o outro lado, para o lado socialista. Tá bom? Então, durante esse período todinho da pós-guerra, de 1945 até 1990, o mundo é pautado por essa questão da Guerra Fria. Essa disputa entre esses dois países. Isso aí envolvia todos os campos, social, econômico, político. Então, essa ideia da disputa entre Estados Unidos e União Soviética permeou o imaginário todinho desse período. Olha lá, o Plano Macho atingiu seus objetivos, diminuindo a força do comunismo no continente europeu. E aí, em resposta, a União Soviética, que era liderada pelo Stalin, ainda, criou o Comecon, que era um conselho que visava promover o desenvolvimento econômico dos países do bloco soviético, do bloco socialista. Esse aí era até o símbolozinho deles. Olha lá, a tensão gerada pelo bloqueio de Berlim. Então, em 1948 e 1949, o governo soviético tentou sufocar economicamente a cidade de Berlim, ocidental. Você sabe que a Alemanha, quando acabou a guerra, a Alemanha que era a grande, vamos dizer assim, a grande protagonista do conflito, porque o Hitler foi que causou toda aquela guerra, toda a Segunda Guerra. E aí, a Alemanha, ela foi toda dividida quando acabou a guerra. Ela foi dividida, inicialmente, em quatro áreas de influência. Depois, ficou somente duas áreas de influência. Uma coordenada pelos Estados Unidos e a outra coordenada pela União Soviética. Muito bem. Em 1948, os soviéticos tentam bloquear, sufocar economicamente o lado ocidental de Berlim. Então, os acessos rodoviários, ferroviários foram todos bloqueados. Então, não chegava nem comida para a população. E aí, o bloco capitalista vai reagir a esse bloqueio. Fizeram uma ponte aérea, você vê aí na imagem, onde eles mandavam comida para abastecer os artigos de necessidade mais básica para abastecer essa Berlim ocidental. Tá bom? Como consequência da crise, o território da Alemanha foi dividido em dois países. Então, a partir desse momento, surgem dois países. A Alemanha ocidental, capitalista, que é essa RFA, República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, que é o lado socialista, chamado República Democrática Alemã, a RDA. Tá bom? A cidade de Berlim, do mesmo jeito, também foi dividida e construído o muro de Berlim, dividindo a cidade. Porque o lado soviético tinha muito mais necessidades do que o lado ocidental capitalista. Então, à medida que foram passando os anos, o lado ocidental, ele viu um desenvolvimento, um crescimento econômico muito superior ao outro lado do muro. E aí, a construção do muro é exatamente por causa disso. Porque muitos alemães do lado oriental queriam atravessar para o lado ocidental, para ter aquela vida melhor que o capitalismo oferecia. E aí, eles atravessavam. Então, o muro foi construído para evitar que isso acontecesse. E era fortalecido, tinha guarda, tinha guarita ali para não deixar. Se a pessoa tentasse ultrapassar, elas corriam risco de morte. Tá bom? Então, estamos falando aqui desses aspectos mais gerais da Guerra Fria. E aí, um desses aspectos é a corrida armamentista. Essa competição dessas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, ela vai, obviamente, incentivar uma produção bélica. A indústria bélica, ela produzia armas cada vez mais sofisticadas. Por quê? Porque existia essa tensão de que poderia acontecer um conflito. Se existisse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, os dois países tinham que estar preparados. Então, por isso que a indústria bélica, que a gente chama aí a corrida armamentista, é porque esses países foram se armando muito por um eventual conflito, que a gente sabe que não aconteceu. Tá bom? Então, olha lá, tanto Estados Unidos como União Soviética se armaram com as SENAIs cada vez mais potentes, com o objetivo de se protegerem. Então, aí você está vendo a imagem da bomba atômica e os desfiles militares com as ogivas nucleares de bomba atômica, esse desfile militar era lá na União Soviética. E essas armas nucleares, elas foram aperfeiçoadas. Tá bom? Então, você lembra lá no final da Segunda Guerra, que teve a explosão das duas bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ali era uma arma de destruição em massa. A cidade destruiu, desapareceu. E durante a Guerra Fria, foi desenvolvida armas que tinham um poder de destruição maior do que essa bomba atômica. Maior. Olha o exemplo aí, são as bombas de hidrogênio, chamadas de bombas H. Essas tinham um poder de destruição 3 mil a 4 mil vezes maior do que a bomba nuclear. Tu imagina isso, Júnior? Tu imagina uma bomba que tem um poder 3 a 4 mil vezes maior do que uma bomba atômica? Tu imagina aí o tamanho da destruição. Tanto é que até depois perguntaram até para o... Uma coisa curiosa, né? Perguntaram para o Albert Einstein, né? Como é que o mundo seria se acontecesse um conflito desse nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, né? Como é que seria? Aí ele respondeu que ele não sabia como é que ia ser esse conflito. Não tinha ideia, né? De como seria esse conflito. Mas ele disse que sabia como é que ia ser o próximo, depois desse. Depois desse aí, o ser humano ia brigar com pau e pedra, né? Por quê? Porque não ia sobrar mais nada. O mundo ia se destruir, a gente ia voltar para o tempo das cavernas, né? Porque o poder de destruição era gigantesco. Olha o Einstein aí, já estava pensando lá na frente, né? Olha aí as alianças militares formadas durante o período da Guerra Fria. A OTAN, que era o lado capitalista, né? Do bloco dos Estados Unidos. Então, a organização do Atlântico Norte eram alianças militares. Então, aqui era um compromisso militar de auxílio mútuo. Ou seja, qualquer... A tentativa de ataque ou qualquer ataque a um dos países membros dessa OTAN existiria uma retaliação por parte dessa organização, tá bom? Liderados pelos Estados Unidos. Ok? Então, você vê ali, são várias bandeiras porque eram os países que faziam parte da OTAN. Essa de cima, né? A de baixo é o Pacto de Varsóvia. Esse aí, liderado pela União Soviética, tinha a mesma função. Eram os aliados do leste europeu que formaram esse pacto também. Qualquer ação militar contra algum desses países teria a retaliação do bloco inteiro, tá bom? Então, eram alianças militares formadas para a defesa. Olha aí o mapazão para você ver o que era o mundo capitalista, que é esses que estão em amarelo no mapa, tá? Com a liderança lá dos Estados Unidos. E essa faixazinha do mapa que está mais rosa, roxo, lilás, seria o socialista, o mundo socialista. E os demais, professor? Os demais eram áreas de influência. Alguns países aí do hemisfério sul do nosso planeta, A maioria deles fazia parte dessa área de influência dos americanos. Era chamado até de terceiro mundo, né? O primeiro mundo seria... Nessa época usava muito essa expressão. O primeiro mundo era o mundo capitalista desenvolvido, que era a Europa Ocidental e os Estados Unidos, com a Oceania e o Japão também no meio. Aí você tinha o segundo mundo, que era a União Soviética, que eram os países socialistas. E o terceiro mundo eram os países pobres do sistema capitalista. Entre eles, o Brasilzão, né? Estava lá, no terceiro mundo. Eram países que estavam se desenvolvendo. Hoje a gente usa países em desenvolvimento. Eternamente em desenvolvimento. Olha lá, o impacto cultural da bipolarização. Muito interessante isso aqui, olha só. Existia uma grande propaganda política, né? Dos ideais de felicidade desses povos que viviam sobre o regime comunista ou sobre o regime capitalista. Então, para os socialistas, o que seria a felicidade? Seria uma sociedade igualitária. O interesse coletivo estava acima das ambições pessoais. O Estado era aquele que ia garantir as condições de uma vida decente para o povo. O Estado garantia isso aí. Então, isso aí era o ideal de felicidade para os socialistas. Para os capitalistas, é diferente. Então, os ideais de felicidade são outros. Olha lá, a riqueza, o bem-estar individual. Olha a diferença. Individual. O Estado, ele só garantia as condições para cada um buscar a riqueza. Ele não ia dar as condições da vida decente. Ele garantia só que existissem condições para todo mundo buscar a riqueza, buscar a felicidade. Então, esses eram os ideais diferentes de cada um. Tá bom? Estão entendendo aí? Estão conseguindo compreender e chegar nessa ideia da bipolarização do mundo? Olha aí, vamos para frente. Perseguições e crimes contra a humanidade. Aconteceram muito. Aqueles que tinham, que viviam nos Estados Unidos ou na União Soviética, mas que eram simpatizantes do regime adversário, eles eram duramente reprimidos. Nos Estados Unidos, o senador John McCarthy levou vários cientistas, escritores, artistas, professores e funcionários do governo que eram considerados simpatizantes do comunismo. Ele levou à prisão essas pessoas, perseguir essas pessoas. Ele fez a lei, o senador criou essa lei para perseguir essas pessoas, de 1950 a 1954. Do outro lado, do lado soviético, tinha o estalinismo, que era mais pesado, inclusive. Aqui a gente pode definir como crime contra a humanidade, porque essas pessoas que não simpatizavam com o regime socialista, elas sofriam julgamentos forjados, elas eram internadas à força. Ele promoveu os fuzilamentos em massa, enviou esses opositores para os campos de concentração lá na Sibéria, para os caras morrerem trabalhando lá congelado. Então, eram crimes considerados crimes contra a humanidade. Aí você vai lembrar, no comecinho da aula, o professor falou da Declaração dos Direitos Humanos. Então, aqui, esses direitos humanos eram desrespeitados, tanto nos Estados Unidos como na União Soviética, mas principalmente na União Soviética. Vamos também, outro lado da Guerra Fria foi a espionagem, muito comum, e que gerou vários filmes hollywoodianos depois, como 007. É um dos clássicos filmes de espionagem. Então, você vê o Missão Impossível também, que existia uma... qual era o objetivo, a motivação? Era o crescente perigo nuclear. Então, por conta desse temor de que existisse, o seu adversário estava desenvolvendo armas muito melhores que a sua, tinham tecnologias muito melhores, se desenvolveu essa estratégia da espionagem do adversário. Então, os principais órgãos de espionagem aí, ó, a KGB, que era da União Soviética, que era o Comitê de Segurança do Estado, é esse símbolozinho aí abaixo, com a foice e o martelo, e a CIA, que era a Agência Central de Informação dos Estados Unidos, né, que ainda hoje existe e também está espionando nós e o mundo todo, tá bom? Então, olha lá, a coexistência pacífica, vamos chegando na nossa reta final da aula, tá? E aqui a gente já fala sobre a coexistência pacífica, que é quando vai desacelerar essa corrida armamentista. Então, nas primeiras décadas, nas primeiras décadas da Guerra Fria, década de 50, comecinho da década de 60, existia essa corrida armamentista, existia uma grande tensão, né, uma grande tensão de um conflito nuclear, tá? Mas, da década de 60 pra frente, vai acontecer o que a gente chama de coexistência pacífica, e aí vai, consequentemente, desacelerar essa produção de armas nucleares. Isso aí era uma tentativa de entendimento entre essas duas superpotências, tá? Era uma tentativa de se aproximar e tentar resolver, através da diplomacia, né, as diferenças entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Uma dos desdobramentos dessa coexistência pacífica foi a corrida espacial, tá? Então, na década de 60, os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, como eles não investiam mais recursos, né, pelo menos não investiam tantos recursos em armas, por conta, né, dessa desaceleração da corrida armamentista, começou-se a investir em tecnologia. Então, as disputas entre eles deixaram o campo militar e foram para outros campos, como o campo da tecnologia, né? Na década de 60 é o período que ocorre essa corrida espacial. E, no início, quem é que coloca o primeiro satélite fora da órbita da Terra? Quem é que vai mandar o primeiro astronauta para fora da órbita da Terra? E aí, nessa disputa, a União Soviética, ela começou na frente, né? Ali está o primeiro astronauta a ser lançado para fora da órbita da Terra, que foi o Yuri Gagarin, né, da União Soviética. O primeiro satélite foi colocado fora da nossa órbita, também foi soviético. E aí, em seguida, os Estados Unidos fizeram, né, algumas também excursões espaciais, né? Por exemplo, a chegada dele à Lua, do primeiro homem a pisar na Lua, era um projeto americano. Então, se desenvolvia a tecnologia dessa corrida espacial. Em vez de se fazer a disputa através das armas, se fazia uma disputa tecnológica. Quem tinha a melhor tecnologia, quem vivia no melhor regime, né? Os Jogos Olímpicos também, né? Quem é que tinha os melhores atletas? Então, existiam disputas, né, nos Jogos Olímpicos. Quem ganhava mais medalha? Era a União Soviética? Era os países do bloco socialista? Ou era os países do bloco capitalista, né? Então, tinha essa disputa também, tá bom? Gente, é isso. Finalzinho da nossa aula aí. Bob Marley, esse poeta jamaicano. Seja humilde, olha aí o que ele disse. Seja humilde, pois até o Sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a Lua brilhar. Tá certo? É isso. Falou o poeta jamaicano Bob Marley. Um grande abraço, pessoal, para vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.